E tu sabe que eu sou do corre E mesmo assim insistir em ficar comigo Tem várias noites que não dorme Em saber que eu posso estar em perigo Tu sabe que eu sou do corre E mesmo assim insistir em ficar comigo Tem várias noites que não dorme Em saber que eu posso estar em perigo E por você Vou deixar a boca pra dronar a vida louca Vou deixar o pente, as novas, abandonar os revólver Vou largar as bloquinhas onde os carros fode Mas se tu vacilar é cheque, mas te fode, fode E é que partido também ama E te amo, mozão Jogada por tranca E é que partido também ama E te amo, mozão Então desce e balança Te amo, mozão Então desce e balança Te amo, mozão Desce e balança E tu sabe que eu sou do corre E mesmo assim insistir em ficar comigo Tem várias noites que não dorme Em saber que eu posso estar em perigo Tu sabe que eu sou do corre E mesmo assim insistir em ficar comigo Tem várias noites que não dorme Em saber que eu posso estar em perigo E por você Vou deixar a boca pra dronar a vida louca Vou deixar o pente, as novas, abandonar os revólver Vou largar as bloquinhas onde os carros fode Mas se tu vacilar é cheque, mas te fode, fode E é que partido também ama E te amo, mozão Jogada por tranca E é que partido também ama E te amo, mozão Então desce e balança Te amo, mozão Então desce e balança Te amo, mozão Desce e balança E aí, carneiro Solta o beat E aí, droga E aí, carneiro